Oi meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu espero que seja bem com vocês também. Gente, eu fiz um vídeo de compras, né, umas comprinhas que eu fiz aqui pra cozinha e eu acabei perdendo ele. Na verdade, eu apaguei ele sem querer e fui lá e limpei da lixeira, né. Quando eu não limpo da lixeira, eu consigo recuperar. Mas como eu limpei ele da lixeira, eu não consegui recuperar ele não, gente. O vídeo, ele ficou tão explicado, eu mostrei pra vocês detalhe por detalhe. E dessa vez, gente, eu consegui apagar, né. Então, assim, pra vocês não ficar perdidos, né, pra já não começar logo o vídeo, eu, assim, ó, tô começando já essa introdução com outra roupa, né, que aqui já é no outro dia seguinte. E vou mostrar um pouquinho pra vocês e falar o que eu comprei e mostrar aqui mais ou menos umas coisinhas. Eu comprei essa cestinha aqui, gente, ó, eu ia usar ela pra colocar na geladeira, né. Coloquei laranja, abacaxi e maçã. No vídeo, gente, eu coloquei só maçã, tá. Depois que eu vi que tinha laranja na geladeira, eu fui e coloquei aqui no cestinho, tá. Mas, ó, aí eu fui e coloquei aqui em cima da mesa. Vocês vão ver também no decorrer do vídeo. Eu comprei esse cestinho aqui, gente, ó, pra mim fazer um cantinho do café, né. Aí aqui nesse cestinho aqui eu coloquei a garrafa de café e coloquei também o potinho de rosquinha, gente, biscoitinho, né. Ela foi R$12,00, tá. Eu já arranquei o preço dela, joguei fora, mas ela foi R$12,00, tá. Aí o cestinho que eu coloquei, a fruta, foi R$8,00, viu, gente. E ficou uma gracinha, vocês vão ver, tá, gente. Nossa, essa cozinha aqui tá incrível. Eu tô apaixonada. Então eu fiquei namorando nessa cozinha. Aí minha mãe ficou assim, nossa, mas vai ser da roça. Aí eu falei assim, ai, tô namorando na minha cozinha, mãe. Aí ela falou assim, ei, ai, ai, gente, vai ser boba. Mas era mesmo, gente, eu apaixonei tanto com essa cozinha, que eu fiquei assim, ó, ontem de noite. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Que eu acabei de gravar o vídeo tarde demais, né, aí eu deixei pra postar pra vocês hoje. Aí eu fiquei assim, gente, não acredito que foi eu que fiz, não. Nossa, o simples pra mim faz muita diferença, né. Gente, do kit que sobrou foi do liquidificador, porque eu tô sem copo, gente. Meu copo quebrou. Eu tô com dois motores de liquidificador e eu tenho que comprar um copo. Né, o meu motor tá novíssimo, então é só ver se eu consigo arrumar um copo. Sobrou também um negócio de filtro, um vestidinho de filtro, gente. Eu ainda não tenho filtro de colocar água, né, mas ainda quero comprar um filtro. Mas eu não quero aqueles filtros, gente, de água natural nem água gelada. Eu quero que esse filtro de barro, sabe? Que esse filtro de barro, a água daquele filtro é muito boa. Meu pai tem um filtro desse, filtro de barro, e a água dele é muito gostosa. Então, gente, aí, já falei demais. Espero que vocês gostem, tá, do vídeo. Deixa o like de vocês pra fortalecer aí o nosso canal. Se inscreva se você for novo por aqui, me siga lá no Instagram, que tá passando na telinha. Gente, olha como que tá a cozinha. Eu tenho que organizar isso aqui ainda, eu tenho que organizar lá em cima, né? Tem que limpar lá, organizar. Gente, eu lavei a janela do lado de fora. Eu nem mostrei pra vocês, não. Mas só falta eu limpar aqui do lado de dentro. Aí a gente tá lá gritando. Aí, agora mesmo, eu vou limpar do lado de cá, gente. Olha que a bancada tá desse jeito, ó. Organizar esses negócios aqui em cima. Organizar isso aqui, limpar ela, né? Tem que limpar isso aqui. O armário, gente, ele tá desse jeito. Olha, tem que organizar lá em cima. Tem um monte de coisa pra organizar nele. Vou organizar só do lado de fora, gente. Porque depois eu quero fazer um vídeo separado, organizando por dentro. Lá dentro tá uma bagunça que vocês não crêem. Então, assim, ó. Vou organizar por fora, tá? Limpar, despejar esses biscoitinhos. Porque hoje eu vou fazer um cantinho de café com vocês, né? Vou tentar fazer, porque eu não tenho essas experiências com esses negócios não, né? Vou usar também a minha pasta rosa no fogão hoje, se Deus quiser, né? Agorainha. Vou usar esse desinfeitante também, o Au, no chão. Que ele é muito bom, maravilhoso o cheirinho dele. Então, vou organizar já. E quando, assim que eu acabar de organizar, limpar o fogão, já vou, coloco a cortina. Já arrumo essa cozinha bem arrumadinha pra ficar bem bonitinha. E eu tô pensando ainda, gente, onde que eu vou colocar o quadro. Não sei ainda onde que eu vou colocar o quadro, gente. Eu não sei se eu coloco aqui em cima aqui do fogão. Olha o fogão, gente. Tem que limpar ele. Olha o estado. Não sei se eu coloco aqui em cima aqui. Ou não sei se eu coloco aqui em cima aqui, ó. Dessa parede aqui assim, ó. De cima do micro-ondas. Ou aqui em cima. Não sei ainda, gente. Vou ver um lado que vai ficar mais legal, né? Oh, you make me wanna talk back. Talk back to you. Say, I say you like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will, no. So I choke you down just like a pill. Take you like a pill. Am I feel, 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 feel you're like a pill, pill, pill to get my feel, feel, feel? No, 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 no. Do me in the worst way. Don't let me sleep. Never say sorry. Oh, maybe I'll leave. Baby, but you know I never will, no. So I choke you down just like a pill. Oh, yeah. Take you like a pill. I know it's been a while. I know you're thinking the same. But I've been feeling like My moment can't go to waste I let go of your name, girl I figured that was it I stopped playing your game, girl Yeah, I thought I could quit I'm all up in my head I'm sorry for what I did Wish I could have it unsaid Just make it right instead of Treat me like I'm dead I see too late too Talk, don't stand it E aí 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 Gente Eu tô apaixonada Por cada detalhe Meu Deus do céu É sério Gente Nossa Minha cozinha Tá tão bonitinha Oi Mó o trem Ficou bom Ficou até bom Mostrei todos os detalhes Pra vocês Né E eu tô aqui Namorando ela Né Olha aqui Gente Puxa saco Já coloquei Umas sacolas Aqui ó Coloquei O cestinho Aqui ó Que esse aqui é o cestinho Que eu falei que eu ia colocar na geladeira Né Mas eu resolvi colocar aqui em cima da mesa Que eu vi que ficou mais bonitinho Né E o cantinho do café Né Mas olha Coloquei o potinho do café aqui A garrafa Coloquei o potinho de biscoito aqui Né Mais pra frente Vou comprar outros potinhos de vidro Pra me colocar aqui em cima E depois gente Mais pra frente Eu quero fazer uma coleção aqui Desses kits aqui De cortina De colocar assim Nesses tren Né E eu tô apaixonada também É nessa parte aqui ó Onde fica O fogão Coloquei aqui a Essa loucinha aqui De barro E gente Eu não mostrei pra vocês né Essas duas colheres aqui ó É da Avon Tá Veio baratinho Acho que ela tava um e pouquinho Foi da Avon Que eu peguei Aí eu fui Ao invés de eu cozinhar com elas Eu vou deixar elas de enfeite Aqui assim Então meus amores Eu espero muito De coração mesmo Que vocês tenham gostado Tá Foi feito com muito carinho Viu E assim gente Este gostinho aqui Que eu tenho Por cores variadas Né Assim pra cozinha Arrumadinha E pra cozinha também Pintada né Já era tempos e tempos Que eu queria desse jeito E graças a Deus Conseguimos né Como eu sempre falei Nada com pressa Dá certo né A pressa é inimiga Da perfeição Então tudo devagarzinho Dá certo né gente Mas foi isso né E eu espero muito Que vocês tenham gostado Viu Então já vai deixando O like de vocês aí Se inscreva se você For novo por aqui E um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau